Oi pessoal, tudo bom com vocês? Agora é que hoje... Antes, antes, desculpa, desculpa. Eu tô com os acessórios da Bia, minha patrocinadora oficial de acessórios. Então eu já tô deixando aqui pra vocês o Instagram dela. Ela faz todas as artes em pixel. Olha, pixel. E eu já tô trabalhando com ela há alguns meses já. Ela é responsável por diversos pixels que são feitos na Live Shop. E eles são maravilhosos. E o pessoal tá amando. E eles são super baratinhos. Esse aqui, ele é 12 reais. Pra vocês terem ideia de preços maravilhosos que você tem pra ficar estilada. E linda e maravilhosa. E nesse vídeo eu vou te contar e vou fazer o editor trabalhar muito pra demonstrar a história pra vocês. De três histórias sobre emprestando o mangá pros outros. Fiz vários stories mostrando diversas histórias horríveis que aconteceram com vários dos seguidores lá da Amora no Instagram. Então eu resolvi vir encontrar três histórias pra vocês. Elas são bem curtas, bem rápidas, eu espero. A primeira história é uma... Eu tenho duas coleções que eu emprestei elas há exatamente 10 anos e elas ainda não voltaram pra mim. Elas são a coleção completa de Paradise Kiss pela Conrad, a coisa mais linda do mundo. E a outra é uma coleção de The Allianz... Não. The Gentleman Allianz que completam 11 volumes. E há 10 anos meus shoujos tão passeando por aí. O problema disso é que eu tenho contato com essas pessoas, assim. Eu consigo encontrar elas do mesmo jeito que elas conseguem me encontrar. Mas eu não sou uma pessoa, e provavelmente você também não sei, é uma pessoa que fica cobrando, uma pessoa meio Serasa, sabe? Porque é muito chato as pessoas terem que cobrar as outras por coisas que elas já deveriam ter feito. Nesse caso de emprestar, né? Tô falando... Ai, agora eu não mando meu rastreio. Eu vou mandar. Uma delas, inclusive, ela é muito próxima a uma cliente minha que vem a cada 2, 3 meses. E ela é da família dessa cliente. E a outra trabalha num supermercado que eu frequento. Ela me encara e não traz os mangás, mas quando eu passo no caixa, ela lembra dos meus mangás. Incrível. Ai, teus mangás tão lá em casa. Mas não é tipo, ai, vem aqui, vou buscar, vou resolver. Aham, tudo bem, tudo bom. A segunda história, ela é um pouco mais triste, porque vocês vão sentir o sentimento do negócio aqui. Provavelmente a pessoa que aconteceu essa segunda história, alguma pessoa vai mostrar esse vídeo pra ela. Quero que ela saiba mesmo, né? Eu tinha uma coleção de Love Jumps, quando eu tinha uns 15, 16 anos. Ai, amor, é rentar, é praibidão. Love Jumps é um rentar com história, e por isso que eu li, ok? Pela história. Olha, o rapaz da minha escola, né? Ele era a ficante da minha amiga, e ele queria muito ler o Love Jumps. Por assim, acho que era porque a gente tava lendo muito mangá, nosso grupo e tal. Ele não era do nosso grupo, né? Ele era só a ficante dela mesmo. Ele quis se... Acho que se enturmar, e eu sinto como se fosse isso. E ele me pediu emprestado os 4 Love Jumps, né? Eu vou pensar que é só pra isso. Porque vocês sabem que quando as pessoas pegam proibidão, tem um problema, né? Mas ignora essa parte, achei que era por isso. Sou inocente, tenho 16 anos. Aconteceu o seguinte, o querido, ele virou pra mim e falou assim... Não, meus pais jogaram fora. Eu até entendo os pais dele terem jogado fora, porque era uma coisa pra maior idade e tal. Mas o problema é que as coisas não eram dele. Eram minhas. O negócio é que eu lembrei dessa história porque uma seguidora da Amora me mandou uma foto. Eu vou botar a foto inteira aqui pra vocês, tá? Essa pessoa, ela tá muito próxima de mim na foto. É... essa... Peraí que eu me confundi. Eu sei a história e me confundi pra contar, né? A seguidora me mandou uma foto e nessa foto ela perguntou assim... Amor, é você? E ela tinha encontrado uma foto do terceirão do meu ano, 2013 ou 2014... 2013, eu acredito que era, quando eu fiz o meu terceirão. E era eu! Porque ela falou, não, essa foto, quem mostrou pra gente foi o meu professor de física. Ele mostrou essa foto pra gente e eu te reconheci. Perto de mim? Perto de mim! O homem estava lá! O homem estava lá! E daí eu lembrei dos meus lobes de antes. Olha, se tu tá vendo o meu vídeo, tu é o cara, presta atenção que a gente tem o jeito de ficar kit. Você vai indicar as pessoas por virem aqui na loja. Porque o meu público tá aí na tua sala. Escutem essa frase, coloquem na cabeça de vocês, grampeiem essa frase. Só vão emprestar mangás para quem já coleciona mangás. Se a pessoa coleciona mangás, ela já tem um cuidado. Se ela já investe na coleção dela, ela tem um cuidado maior. Se ela já investe, já coleciona e quer emprestar do DT, talvez ela esteja querendo emprestar para saber como é a história e para investir no futuro, ok? Agora, se você quer emprestar para crianças, para os seus primos, para o seu irmão, para a sua irmã, para a gente que conheceu na escola, terceiros. O cara falou assim, tu quer um mangá emprestado? Me dá 20 reais, leva o mangá. Quando você me trazer e ele estiver inteiro, eu te dou uns 20 reais e volto. Assim, escambul, né? Mas eu não sei se funcionaria, porque as pessoas estão nem aí, nem aí, né? Vai emprestar um bleach um e vai dar só 20 reais, ele perfeito e vai trazer ele num bagaço? Não vale a pena os 20 reais que você pediu, né? E a terceira história é a mais triste ou feliz. Eu tive um namorado com 15, 16 anos e nessa época eu estava começando a Morabook Store. E a gente estava num restaurante japonês, que era muito bom, numa vinda gastronômica daqui da cidade. E daí eu dei uma caixa para ele, bem grandona, assim, cheia de mangá. E, em especial, duas coleções tinham dentro da caixa, que eu lembro de certeza que estavam lá. Que era a coleção de Hali Narok, do ouvinte, pela Conrad. E a coleção, até onde foi lançada, de MP The Psycho, pela Panini. Agora vamos fazer um plot twist, um plot twist, assim, que dos dois anos pra frente. Eu continuei dando mangás pra ele, dei a coleção completa de Kingdom Hearts pela Abril. Mas daí se seguiu. Agora vamos fazer um time skip de quatro anos. Temos um amigo em comum. Ele e a esposa estavam grávidos. A coleção não cabia mais na vida deles, eles precisavam pagar algumas contas e tal. E eu acabei comprando toda a coleção dele, com as estantes também. Ele ficou apenas com, acho que, duas coleções que ele gostava bastante, assim, os mangás favoritos. O porquê que eu tô fazendo esse time skip tão grande pra vocês, de quatro, cinco anos? Porque quando eu peguei os mangás dele, ele falou, Ah, tinha mais uns mangás lá em casa, e eu tô te dando também. Quando eu peguei os mangás que estavam, que era o meu presente, era um brinde, né, tal. Quem que era? Era o Ragnarok completo, o ouvinte da Cobra. Era o The Cycle do World 13, até onde foi cancelado, paralisado pela Panini. Kingdom Hearts, Kingdom Hearts, Chain of Memories, Kingdom Hearts 2. No mesmo saquinho, no mesmo saquinho que eu dei os mangás, eu conservava os mangás, um por um, um por um. E eram os meus mangás. Mangás não, eram do cara, né? E daí, sempre fica o que eu te lembro, se dá presente. Inclusive, ele deu, e o cara vendeu pra mim. Então assim, os mangás voltaram a ser meus depois de cinco anos, e... Eu não sei o que achar dessa história, mas eu vendi os mangás e eu lucrei. Então, o capitalismo venceu aqui nessa história. Mas, olha só, acabei de reparar que isso não é uma história de empréstimo, não. Eu emprestei um presente? Enfim, ficou uma história bônus pra vocês, porque eram duas, então. Então vocês ganharam uma história de brinde nesse vídeo. Feito, então. Fica aqui em todas as minhas redes sociais. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal pra dar uma força, e comentar se você tem alguma história horrível aqui. Feito, então. Beijo. 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 Beijo.